Olá, meu nome é Luciano Engelmo Moraes e esse é o décimo vídeo da série de 10 instrumentais que você precisa conhecer para a instrumentação cirúrgica bucomaxilofacial. E hoje eu quero apresentar para você o famoso bico de pato, ou afastador, ou pinça de smith. Essa pinça de smith, ou separadora de cavidade, ela tem como função específica separar cotos ósseos durante a osteotomia. Então, um exemplo, quando se realiza uma osteotomia de mandíbula, por exemplo, a cirurgia ortognática, a pinça de smith na mandíbula é utilizada para se afastar cotos mandibulares nessa região. A pinça de smith pode ser também utilizada para as osteotomias de maxila, para se fazer uma separação dos cotos ósseos nessa porção. Então, em qualquer etapa cirúrgica que seja necessário uma separação de cotos ósseos, uma das opções para se utilizar é com a pinça de smith. E essa pinça de smith, ela tem três pontas, e essas pontas têm como aplicação o quê? Duas pontas vão ser deslocadas para um lado e uma para o outro. Então, essas três pontas, sendo deslocadas, vão ser de bastante utilidade para a separação de cotos ósseos. E com isso, obter um progresso na técnica cirúrgica. Eu espero que você tenha gostado dessa série de 10 instrumentais que você precisa conhecer para a instrumentação cirúrgica bucomaxilofacial. Se você ainda não conhece, tem um artigo sobre esse assunto no nosso blog. No vídeo, nessa descrição desse vídeo, você pode clicar e conhecer esse artigo. Espero que você goste. E para você que se interessa por aumentar os seus conhecimentos na área de instrumentação cirúrgica bucomaxilofacial, quero te fazer um convite, que é para participar da próxima turma do curso de instrumentação cirúrgica bucomaxilofacial, um treinamento 100% online, disponível para quem se interessa mais. Aqui embaixo no vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link para você se inscrever e conhecer mais sobre o curso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.